Tá gravando? Tá gravando? Aí, ó, tô aqui pro Chininha Polivite Esquece, família É o Gera, hein Palavra do funk Ó, ó, ó Eu trago comigo os que é de verdade Os que é de mentira pode esquecer Que a simpatia nós ganha na face Na quebra nós passa de XRG Isso inveja bate na minha lupa E questão de segundos soltar pra você Que talento a minha banca quer E se desacredita e não paga pra ver Pouco contato, pouco dinheiro Mas tô na luta atrás do meu troco Eu tenho fé, amigo, de verdade E isso é muito pra quem vem do pouco E apesar de passar mal veneno Tenho minha família que é meu tesouro Mundo é grande pra quem é pequeno E eu faço por onde faz Fica no topo Muita alegria, muita humildade É o segredo pra poder reinar Muita arrogância, muito desprezo Não te levar pra nenhum lugar E eu peço pra o reino da favela E que o seu sonho venha realizar Que troque a glock pela caneta E use a match para estudar É assim, ó Roletando robôs Sem placa, nós em braça Pinão na minha favela Troca, cavetei do nada Foi só bye-bye e tchau Engole fumaça Só bye-bye e tchau Eu aceiro e machar Tô de ducati, ronca forte na tua placa Não tem sinal na quebra Pra nós é sem sinal Não tem sinal na quebra Pra nós é sem sinal Que os motoloc é o dom Que o toque é profissional Dos motoloc é o dom Que o toque é profissional Foi só bye-bye e tchau Engole fumaça Só bye-bye e tchau Eu aceiro e machar Tô pisando leve naquele pico Tô pisando leve A coroa tá feliz dentro do duplex Meu chinelo virou um Jordan Black A magrela transformou em uma F Em uma F Mas eu digo nem melhor pra mim Fingia que eu nunca existi Uma noite não era tanto assim Agora as pais tão dando Malho por dia O negra era todo favelado Não tinha o tos no furador Sempre era o mesmo papo Não ficava porque eu não tinha o cá Agora nós tá meca e meca Tocado no cash, esquece Fazendo o cifrão depressa Sossegado no meu D.E.T. Ela é sentada aqui no flash No colo do palaclet Na cama ela enlouquece Outro dia já esqueceu Quem disse que o favela não ia vencer Hoje são os primeiros que vão aplaudir Se antes pensou em me desmerecer Agora quer colar bem do meu ladinho Ontem foi o primeiro que me viu crescer Putz, não acredito que é jogar praga em mim Mas minha fé não vai me deixar cair Mas minha fé não vai me deixar cair Tô pisando o Lep A coroa tá feliz dentro do duplex Meu chinelo virou um Jordan Black A magrela transformou em uma rap Em uma rap E aí família, satisfação Cout compartilha muito Palagem do Funk Ficando bem do S É o Gera Muita fé em Deus É a Baixada Santista Conexão Torvi Pesado família É o Gera Segue nós muito no Instagram É a Palagem É a Palagem É o Gera